olá pessoal mais um vídeo de ganho mecânico eu estou com a espinha aqui ano 2017 está sendo substituída a primeira vez a troca de correia dentada porque começou a apresentar barulho na bomba d'água não tem vazamento tá mas está apresentando barulho na bomba d'água tá e eu vou remover e fazer e fazer os testes tirando a correia dentada tudo e aproveitando também vou dar uma dica aí tá é tensionador da correia dentada correia de sincronismo da spin na qualquer um da linha GM é a gente sempre encontra tensionado errado dessa forma aqui tensionado dessa forma como está mostrando aqui ela está certa tá e além de ela estar dessa forma a pessoa que vai tensionar tem que ver o pêndulo tem um pêndulo bem aqui atrás não dá para ver é que você tem que saber que trabalha funcionando assim ó tá e quando tá errado tá esse suporte aqui que a gente faz a montagem de regulagem com a chave ali seis milímetros é quando tá errado ela tá jogada tendo tensionado para cima mordendo aqui a bomba tá não tem essa esse espaço que a bomba que tem tá vendo quando está errado ela tá jogada para cima bem encostado a bomba tensionador bem encostado na bomba isso aí uma montagem errada porque a montagem errada eu eu como vários YouTube aí que tá aí nas redes aí é mostrando o serviço que a gente faz diariamente a gente não sabe a gente pede informação procura informação estamos aí para isso aí né eu com todo coração eu 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 mais 35 anos de profissão eu sou eu sou senhor de 53 anos eu nunca fiz sinais só tive entendimento trabalhando e algumas autorizadas a fit GM e Ford e assim mesmo foi adquirindo a prática é a prática não trabalhar corretamente né pedindo informação tá e esse vídeo aqui eu vou fazer para o meu amigo nota nota lá de Moçambique que mandou um alô para mim dizendo que curte meus vídeos lá e eu fiquei muito alegre por saber que tem pessoas tão longe curtindo meus vídeos nota meu amigo obrigado tá pelo elogio tá esse vídeo aqui vai para você tá você falou que é um jovem aprendiz que tá começando a aprender agora na na profissão de mecânico tá aí peça informação se não sabe porque como eu falo o cliente vem até a tua até sua oficina que confia em você a PEN que se ele confia em você quer que tenha um bom serviço saia um bom serviço tá a PEN pede informação é se desmontou o carro a primeira vez hoje temos o uso de eletrônico que é o celular você antes de desmontar tira uma foto olha a posição que aí você segue corretamente trabalhando correto tá esse vídeo aqui vou mostrar para você dessa dessa SPIN um problema que tem nela que teve nela que ela veio até aqui tentar mudar aqui mudar a lâmpada aqui ó mostrar para vocês esse carro painel veio aqui até uma oficina sem dar partida tá sem dar partida ele acendia todo ele acendia a luz do painel ele acendia a luz do painel mas não virava a chave não dava partida porque esse parafuso aqui ó tá esse parafuso aqui não tá apontando aqui ó tá até derretido o plástico não sei se dão para ver ó tá até derretido o plástico tá tá e tava solto isso é costume desses carros da linha GM tá essas SPIN novas aí sempre acontece isso eu vou e aperto o parafuso o carro automaticamente dá partida tá tá vocês vêm aqui fazer o aperto nos dois parafusos aqui você pode ver que a coloração dele tá bem bem preto porque trabalhou solto tanto como mostra aqui ó o respingo do cabo terra tá vendo o cabo terra aqui ó derreteu tá vendo ó derreteu um bocado forçando a partida tá aí fica a dica do Edgar Mecânico tá sobre essa situação o carro tem chave você dá partida o painel acende e dá partida o carro não coisa você vai lá com uma auxílio de uma uma bateria você faz uma transferência de carga e o carro também não pega você troca a bateria que ela não pega é aqui ó vem aperta os parafusos aqui ó você pode ver que o parafuso vai estar solto principalmente esse aqui ó você vai e aperta o parafuso você vai ver que vai que vai resolver na 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 partida tá nesse caso eu vou remover o motor de arranque eu vou fazer uma uma limpeza nele como é que eu posso fazer para vou desmontar para saber que tem tá bom nota nota meu amigo do de moçambique um abraço valeu mesmo tá um abraço mais um vídeo de game mecânico um abraço